Bom dia, meu povo, do meu canal maravilhoso, que tá aí do outro lado do meu sistema. Hoje, nós estamos aqui pra apresentar um... como é que eu vou falar pra vocês? Um patrimônio da humanidade. Vamos lá. Resolvemos, né? Resolvemos, né? Resolvemos, né? Resolvemos, né? Resolvemos, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 só os passeios dessa integração com a natureza, visitar as cataratas, tem todos os outros passeios que você pode fazer aqui. E quem tem bike também pode entrar de bike, tá gente? Pode entrar de bike, fazer esse passeio. Ontem a gente tá fazendo aqui de ônibus, de bike. Eu acho que é super válido aí. Pessoal, chegamos, tá? Vou descer desse ônibus. Olha aquele hotel, gente. Coisa mais linda. E olha aquela combinha lá. Pega aquela combinha lá. Eu vou descer e vou explicar um pouquinho pra vocês aqui, tá? E vou dar uma palhinha de como é que vai ser esse passeio até as cataradas. Mas daqui eu já tô vendo um pedacinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Meus queridos seguidores. Ai, não tô aguentando essa máscara, gente. Vamos virar um pouquinho pra cá que eu não quero vocês chamarem a atenção. Olha esse hotel. Eu tô maravilhada. Imagina se hospedar nesse hotel e acordar de frente para as cataratas. Que eu já estou vendo que é uma coisa maravilhosa. Já dá pra ver um pedacinho daqui. Ai... Olha, eu vou te dizer que é uma sensação muito boa já estar aqui. Uma sensação, assim, de paz, de tranquilidade. Muito verde, muita natureza. Muitos bichinhos no meio do caminho. Infelizmente, não dá pra gente pegar porque eles passam rapidinho, assim. Mas eu não vi nenhuma lança, tá? Também se eu visse, eu ia ficar com medo mesmo do ano. E, gente, o que que é esse parque, né? O parque é um parque nacional, tá? As cataratas, na verdade, é dividido em dois lados, pra quem não conhece. Ali do outro lado, quando a gente chegar lá pra gravar lá embaixo, eu acho que a gente vai ter uma visão. É... Argentina e Missões, tá? E tem esse lado do Brasil. Então, no geral, é 270 hectares só de floresta, só de natureza, de coisa linda pra gente poder ver. E desfrutar dessas coisas que eu acho que só Deus mesmo que faz a gente, sabe, ficar, assim, emocionado. Porque, realmente, é de se emocionar pra quem vem aqui nas cataratas. Eu nem cheguei lá embaixo, mas já tô vendo que é, assim, grandioso. Tudo que é muito grandioso, eu acho que a gente tem que agradecer muito a Deus, sabe? É só ele mesmo pra criar essas coisas e deixar a gente, assim, babacada, que eu tô agora. Então, bora lá, que eu tô doida pra poder descer. Eu tenho uma caminhada ainda pra gente fazer. Eu ainda vou tirar um monte de foto e vou mostrar pra vocês. Ai, tem um bichinho aqui também, chamado Pati, que é o mascote aqui. E eles parecem que ficam andando, assim, junto com a gente. Tomara que a gente consiga ver. Bora lá. Meninas do meu Brasil. Eu tenho que falar essa palavra. É muito chique, é muito chique, gente. É porque não pode jantar e nem gravar lá dentro, porque eu queria mostrar pra vocês. Mas, olha, só de olhar aqui por fora. Gente, eu sou hospedada nesse hotel, deve ser, sei lá, deve ser mil por dia. Eu não tenho noção. Eu acho que eu tô aberto na mesa, eu queria minha máscara. Meninas e meninos, acreditem, eu tô hospedada nesse hotel. Olha que chique. E é só cinco mil reais uma suíte, mil e quinhentos, um apartamento normal. Eu tô aqui, de novo. Uma fresca aqui, uns cataratos. Gente, tô impressionada. Tem gente que tem dinheiro, meu povo. Tem gente que tem dinheiro. Uma caixa no opcional. E a gente tem um gatinho do hotel. Vamos voltar antes que chame a atenção da gente. Bom. Gente, é lindo. Sem palavras. Não tem outra palavra. Lindo, maravilhoso, energizante. Vou acabar meu vocabulário. Fantástico. Isso tudo que eu tô sentindo. É uma outra energia, realmente. É uma coisa que parece que vai entrando em você. O barulho da água, sabe? Eu amo barulho de água, até. E a gente vai chegar bem pertinho. Pra poder vocês sentirem isso também. Mesmo quem não tá aqui comigo. Ou quem tá aí na trajetelinha. Tá bom? Ah, Du, vocês tão vendo umas pessoinhas lá andando, ó? É Missiones, na parte da Argentina. Quem sabe eu consigo ir lá na Argentina. Quando a Argentina abrir e mostrar pra vocês. E agora tá tudo fechado por causa da pandemia. Vem lá. Aquele barquinho vai entrar ali. É o passeio do Macuco. O barquinho vai entrar pra chegar bem lá nas quedas das cataradas. Misericórdia deve ser. O mundo se acabando. Olha, várias quedinhas. São 275 quedas. Então vocês imaginem o quanto de água tem. E parece que o ponto mais alto é um prédio de 20 andares. Olha lá. O pessoal tirando foto, gente. Mas é muita água. Eu tô vendo que eu vou me molhar inteira pra poder mostrar essa queda dessas cataratas pra vocês. Mas eu vou mostrar. Vamos logo, vamos logo lá. Gente, tem muitas borboletas. Linda. Linda. Linda, linda, linda. Tem muitas espécies também de plantas. A vegetação é maravilhosa. Eu queria pegar ela na mão. Ah. Boa. Dizem que a gente não foi lá ainda no Parque das Aves tem um borboletário, gente. Imagina. Desde pequenininha eu sou apaixonada por borboletas. Eu pegava lagartinho e ficava esperando ela pegar borboletas. Eu quero nada. E dos entretenimentos. Faz parte dessa natureza da vida. Olha que coisa fofa. Brincando com os bebês. São dois bebês brincando. Dona, tira a porta. Gente, quando vocês verem não pode alimentar os patinhos, hein. Tem zeres por aí. Não pode alimentar os patinhos. Ah, mas só dois bebês brincando, gente. Ai, caí. Ai, caí. Criança. Eles amam amigos para o público aqui. Tranquilo. Que bonitinho, gente. Vamos. Aqui tem que ter bastante espaço. Mas no meio do caminho tem essas quedas, tem esses caminhos que te levam ali embaixo pra você tirar foto, pra aguardar e pra você lembrar desse lugar maravilhoso, mas principalmente pra chegar, e hoje tá cheio, hein? Ah, que é para cá, minha gente, olha isso, realmente eu tenho que falar pra vocês que, posso falar? Sim, eu também acho que é uma das sete maravilhas do mundo, que é maravilhoso, não tem explicação, a sensação, a vibração, você sente pulsando no seu corpo, então não tem como não ser maravilha mesmo do mundo. Vamos, minha gente, eu quero ir lá, lá na meiuquinha, mostrar pra vocês e tentar aqui transparecer o que é realmente vir e estar aqui nas cataratas, a natureza maravilhosa, que o nosso beijo maravilhoso deu pra gente, que é sinceramente só ele, porque é muito, muito lindo. Sabe qual é a sensação que eu tenho agora, chegando aqui, olhando? E como é que pode existir uma coisa assim tão grandiosa, tão linda? Como é que é isso? E eu fico perguntando, só ali no beijinho, né? Eu não vou botar capa de chuva, vou me molhar toda nessa água, porque o pessoal bota capinha, tem gente bebendo capinha, acho que você tem que vir sentir, sentir mesmo a energia do lugar. Tá bem pertinho, bem pertinho, gente, olha que barulho, parece que vai penetrando, é um seu ser. Claro, não vou botar aí, não. Vocês estão ouvindo isso? Quero que vocês venham aqui, que eu já fazia uma calma. Olha que eu tava, eu já fiz ela. Olha que eu tava, eu já fiz ela. Essa aí é uma das pedras mais maior que eu tenho aqui. A gente sabe um pouco de coisas boas. Mas você até esquece do mundo lá fora. Estou adorando. Muito bom! Venham, venham! Estamos chegando na Gardana, que é assim como principal. Mas já dá para sentir toda a energia maravilhosa do lugar. O vento batendo no rosto. Gente, venham para cá, mas se molhem. Tem que sentir essa água de pina para poder produzir aqui no vento. A sensação realmente. Bora lá conhecer onde é que é o da Gardana. É lá naquela peruquinha. Olha que paisagem maravilhosa. Está muito cheia. Dá uma olhadinha no visual. Olha o que é as cataractas. Falhinhos demais. Vou segurar o meu ovo. Olha o arco-íris. Meus queridos, eu queria que vocês conseguissem sentir o que estou sentindo agora. Realmente é esplendoroso essa ideia. Sinceramente, não tem nem palavras para descrever o que é a sensação. É lindo. É energizante. É realmente divino. Eu espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Que vocês compartilhem. Que vocês deem aquele like esperto aí no canal. E venham, venham conhecer. Venham, sabe, disputar as tantas coisas boas. Mas o que Deus deu para a gente ver... Não foi para a gente caber de graça. É para a gente ver o tudo aqui. Sentir. Sentir tudo isso que eu estou sentindo agora. E isso aqui... Isso aqui tudo... É tudo que a gente vive.